Bom dia amigos, o assunto da semana gerou em torno da confusão no bairro Serra, pois é, por causa de um bandido que teria sido morto pela polícia militar, cujas circunstâncias vão ser apuradas, um grupo de baderneiros se julgaram no direito de prejudicar toda a população daquele bairro, população ordeira, sofrida, trabalhadora. Agora, parabenizamos a APM, que reagiu, através daqueles policiais que participaram lá, reagiu a contento, não arredando o pé e não deixando que aquela turma fizesse prevalecer a sua vontade. Isso demonstra a desordem que tentam implantar em nosso estado, é exemplo do que já acontece no Rio, São Paulo e outros estados, mas aqui encontrarão a resistência, tanto da polícia militar quanto da polícia civil. Parabéns também ao doutor Vicente, lá no DOS, que vem realizando um grande trabalho com toda a sua equipe, desarticulando várias e várias quadrilhas de bandidos que estão tentando se firmar também aqui na nossa capital. Um grande abraço ao major Josan, ao capitão Kleber, lá em Sabará, ao professor Quintiliano, lá do colégio Tiradenta, meu vizinho no bairro Santa Tereza, à Zélia Radica, esposa do falecido inspetor Radica, um grande abraço, Zélia, no bairro Cachoeirinha, a toda a sua família, a toda essa população maravilhosa, ao doutor Ricardo Luiz Pereira, lá do PSL, especializado em direito eleitoral, à Cristiane, lá na Rádio Tropical, e aos policiais aqui da Polícia Comunitária do bairro Nações Unidas, que têm desenvolvido um grande trabalho. Comemoramos hoje o dia do samba. Um grande abraço a todos os sambistas do Brasil, e muito especial ao Adeilton Alves, lá no Rio de Janeiro, ao Serginho BH, Ricardo Barrão, Fabinho do Terreiro, a toda a comunidade do samba. E a todos vocês, um bom domingo. E a todos vocês, um bom domingo.